Eu sou a Toon, meu vizinho e galera hoje eu vou te ensinar com vocês como criar um jogo pelo próprio celular. Entendeu? E galera, vai ser funcional? Aqui é pixel art, eu não sei como era, pixel studio. Aqui é pocket code, eu não sei se você tem como é o nome. Aqui ó, pocket code, e low and drive. Low for Android. E galera, o vídeo que eu vi aqui é esse bem daqui. Tá mostrando pra vocês, esse foi o vídeo. Fazendo e também tem algo relacionado com eles. Então chega de enrolação e vamos logo fazer o jogo. Foi bem simples de começar a fazer por causa desse sistema bem fácil de se tornar. Aqui por exemplo, tá falando pra assim que minha cena, jogo, começar, pra posicionar esse objeto nessa posição que eu tinha determinado antes. Em menos de 5 minutos já dava pra ver o meu jogo surgindo. Na hora de fazer o chão, eu só copiei cola e fui colocando um do lado do outro, mas eu já tava vendo a dor de cabeça que isso provavelmente ia lidar. Se eu quisesse aterrar uma coisa no chão... Galera, eu não sei muito como... É... como... É... faz. É... entendeu? É... entendeu? Pra você ver se vai ter que entrar no Pixel 6 tudo e você vai criar o seu personagem em vídeo. Tá bom, peraí. Eu não vou criar um jogo muito, 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 muito. Não sei nem se eu vou criar um jogo. E... 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 E eu vou criar... Um joguinho, entre aspas. Galera... Todo dia... Eu vou tá postando um vídeo aqui, ó... Como tá ficando e tal. Mas eu vou tá postando no Instagram... Vai tá aí na descrição... Ou no comentário fixado. E... Então, galera... Vamos tentar fazer... Os eventos, não ficam se estudidos aqui... Criar... Bem-vindo. Eu vou criar aqui... Criar... Vocês vão criar o seu personagemzinho Eu vou criar um robozinho aqui, olha Não quero um bicho muito Tipo, perfeito Não, não, não Não quero um bicho muito perfeito Não quero um bicho muito perfeito Aqui, olha E pronto Aqui eu criei o rosto Do meu robozinho Tá muito feio ainda Galera, eu sempre vou estar mudando esse robô Vou botar aqui os olhos dele O que eu tô fazendo Não vai dar certo esse jogo aqui Ó, eu fiz um óculosinho pra ele Ficou muito Muito maneiro Então já vamos aqui, ó Eu vou fechar aqui Aqui, né? A barriga dele, né? Porque ele tem que ter uma barriga Porque senão ele não roubou Ele é um monstro A gente vai criar só um bichinho aqui Só um bichinho feio Beba aqui mesmo Só vai criar um bichinho aqui Tá criando aqui E vai ter vários bugs Aqui vai tá armando os erros e tals, né? Meu Deus Que que eu tô fazendo Agora a gente vai e vem aqui Criar a perninha dele É claro que eu vou tá fazendo atualizações Correção de bugs Pronto Agora aqui, véi Vamos salvar isso daqui Como é que salva? Eu não sei Acho que é esse último aqui Tabs, não Não, isso daqui Tabs, não Não quero a palha Isso daqui Isso daqui, olha Podem ser No caso Eu vou usar esse patinho aqui Ok Não, peraí Cadê o patinho? Pronto Tá aqui o patinho, né? Mãe Peraí, véi Peraí Eu tenho que tirar esse bicho daqui E aí, galera Peraí Eu vou criar outro aqui E vamos Criar Aqui Outro Criar E vamos aqui Vamos criar um patinho aqui E galera Vamos botar ele bem aqui mesmo Bem aqui Aí tá bom, né? Agora a gente vai precisar Sabe o que eu quero fazer? Eu quero botar o óculosinho nele Sabe que como O time é burro Ele não quer fazer muita coisa O que eu vou fazer? Eu só vou fazer umas pernas nele Aqui Pronto Pra salvar eu não sei Como é que se faz Eu não quero deletar não, né? Isso daqui é coisa de camada Eu criei um segundo Por quê? Eu não sei não, né? Não sei Não sei nada Como é que salva, véi? Como é que salva? Aqui Salvar isso aí Eu saí Eu não sei salvar A gente vem aqui no banco de code No caso Eu tenho criado tudo Nessa Vem aqui Aceita tudo Aqui, ó Jogo patinho Ele vai dar dicas de como a gente vai fazer Aqui Num caso Como eu quero Uma coisa não tão, tão, tão Tipo Nossa Uma coisa muito legal Fazer um de crowball aqui Baixo Ah, não, mano Eu não quero baixar esse projeto Eu quero criar um projeto Entendeu? Aqui, ó Unidade, né? Patinho E eu vou criar um assim Ele é um ponto Ok A gente vai procurar um plano de fundo Pro jogo Ai, é Eu tenho que Aqui, ó Mais A gente vai aqui Selecionar o arquivo Você vai ter que Num caso, galera Eu vou pesquisar aqui No Samsung Internet Cadê? No Samsung Internet É papel de paredes bons É isso aí, né? E como eu disse Eu vou estar postando tudo Lá no Instagram Pra quem quiser Tá indo lá, né? Eu vou estar postando Algumas coisas lá, né? Do jogo Mas O final, galera O final vai ser secreto, hein? Só quando eu poder Fazer isso daqui, né? Mas eu não sei Onde eu sei Assim, isso é verdade Mas eu vou ter que Ativar o drone aqui 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 O drone aqui O drone O drone Abri De nosso drone Aqui Papel de paredes de cores Eu não sei se eu vou encontrar Isso daqui Vamos pegar aqui Todas as imagens, né? E vamos pegar um plano de fundo Que nós vamos usar Irmão, eu só quero Alguma fotinha boa Aqui Aqui tem de gummy over Que eu vou usar Pra perder, né? Quando perder Eu sei que eu vou quebrar a cabeça Pra eu fazer isso daqui Eu vou, eu vou E isso daqui vai ser pro começo No caso Espero que eu faça Alguma coisa bonita Pra vocês, né? Ó Pegar assim Uma imagem Que dali vai ser de game over E eu ainda não tô conseguindo É, galera Eu não tô achando aqui Então eu vou sair dessa aba aqui E mais pra adicionar Os sons, galera Os sons, mano Como eu vou fazer isso daqui Eu não tenho nada preparado Então, no caso Eu não sei o que que eu tô fazendo Da minha vida Vocês entenderam? Eu não sei o que que eu tô fazendo Aqui, ó Aqui vai ser o começo do meu jogo Que é Ativar a eixo, né? Pra ver Ó, retomar Ó Tá aqui Isso daqui, né? Ativar, né? Pra visualização Mas eu só, né? Isso daqui Tá Pra visualização Isso daqui Eu tenho aqui, ó Mais, né? Aqui, ó Ativar, isso Isso daqui Entendeu? Seus blocos Blocos Mais, aqui Sei lá Esse daqui, ó Esse daqui vai ser um bloco Você entendeu? Esse daqui vai ser o meu bloco Não, mas eu não tô conseguindo bordar o bloco Não, mas eu não tô conseguindo fazer nada Aqui, ó Tá um pano de fundo Entendeu? Isso daqui Entendeu? O que eu botei pra ajuda? Mas isso daqui é o primeiro método, galera No caso eu vou treinar mais Tem esse daqui Low for Android Que eu não sei por que serve isso daqui Porque existe no Game of Thrones Não tô saindo Cara, eu vou Eu vou ter que fazer muita coisa Porque eu não sei nada Ó, fez um game aqui Existe um game aqui, não Entendeu? E eu quero criar alguma coisa Mas como eu vou ver mais do vídeo Descrição Ó, vou, tchau 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 Tchau